Sejam muito bem-vindos a Missing Hiker. É um jogo de terror onde nós estamos juntamente com o nosso irmão perdido na floresta. Só que ele se perdeu primeiro e a gente precisa procurar ele. Esse é o jogo que iremos jogar hoje, então se você curte esse tipo de vídeo aqui no canal, não se esquece de se inscrever para não perder os próximos vídeos. E também, no finalzinho, deixa o like se tu curtir, combinado? Então, sem mais enrolações, vamos procurar o nosso irmão, que ao fazer uma caminhada na floresta, se perdeu. Meio suspeito, né? Mas vamos nessa. Dezembro de 1994, dia 11. O meu irmão Ethan está desaparecido já faz 24 horas. Ele foi numa caminhada perto da Montanha Vermelha. Ele deveria ter voltado para casa ontem. Eu fui à polícia local. Eles disseram que não tem recursos para procurar por ele agora. Então, eu decidi que eu ia fazer isso com as minhas próprias mãos. Genial, né, amiguinho? Por quê? Se o meu irmão está perdido, o que eu faço? Eu vou atrás dele com as minhas mãos. Olha só, eu tenho que apertar W. E eu dirijo o carro. Ai, meu Deus. Quase que ao invés de começar o jogo, a gente iria bater numa árvore. Olha, parece que estamos chegando em algum lugar ali. Estou vendo longe. Olha um carro aqui. Quase que eu bato nele. Acharam que eu ia bater no carro, né? Acharam muito errado, tá? Não bato em carros. Mas estamos chegando aqui, aparentemente, num posto de gasolina. Opa. Hum, eu deveria estacionar aqui nesse posto de gasolina e perguntar se eles viram meu irmão. Beleza. Vamos estacionar atrás desse carro, porque aí a gente já fica na fila para abastecer. Fechou? Então, deixa eu estacionar direitinho aqui. Né? Ok. Beleza. Perfeito. Estacionadíssimos. Ah, eu só posso estacionar onde o jogo quer. Eu só posso estacionar onde o jogo quer. Beleza. Estacionei, amiguinho. Eu tenho uma lanterna no F. Perfeito. Lindo o gráfico desse jogo, né? Eu achei, pelo menos. E esse jogo está me dando medo. Tem uma vamparada aqui. É normal, né, galera? Pelo amor de Deus. Vamos entrar na conveniência e perguntar pelo nosso brother. Com licença, pessoal. Boa noite a todos. É que eu vim ali do outro bairro e eu estava passando aqui de repente. E eu queria saber se vocês sabem do meu irmãozaço. O que é isso aqui? Vamos falar com esse cara aqui? O que você quer? Ah, é o que eu estou procurando pelo meu irmão. Ele foi numa caminhada nessa área aqui. Desculpa te ofender, amiguinho. Mas não é problema meu, tá? Outra coisa. Você não deveria sair perguntando a outras pessoas aleatoriamente desse jeito. Especialmente nessa área. O que você quer dizer? Olha, cara, eu trabalhei até tarde hoje. Eu só quero pegar alguns salgadinhos e bebidas e ir embora para casa. Eu não estou com humor de conversar com pessoas. Não sei. Tudo bem, eu entendo. Desculpa te atrapalhar, seu otário. Cara chato, mano. Pelo amor de Deus. Opa. Ah, era eu mesmo. E aí, amiguinho, tudo bom? O que eu posso fazer para você, senhor? Olha, eu estou procurando o meu irmãozinho. Eu estava, né, caminhando aqui nessa região. Ele deveria ter voltado para casa ontem. Você, por acaso, viu ele? Como que o seu irmão é? Ah, ele tem cabelo marrom. Ele é bem alto. E ele tem uma mochila verde. Deixa eu me... Deixa eu me pensar. Hum... 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 Sim, eu acho que eu vi o seu irmão. Ele veio aqui e comprou algumas coisas. Alguma... É... Comprou água e comprou alguns salgadinhos. Você está tentando achar ele? Você já falou com a polícia? Sim, eu falei. Mas eles disseram que não tinham recursos para procurar pelo meu irmão agora. Eles disseram que só iriam começar a procura depois que uma pessoa é declarada perdida após 48 horas. Não é a primeira vez que alguém desaparece nessa área. Pelo menos, um par de pessoas já sumiram na última década. As pessoas falam muito. E eu ouvi rumores que tem sons estranhos, gritos estranhos vindo da floresta. Então, eu acho que você deveria ter cuidado. Especialmente a essa hora da noite. Tem uma rodovia atrás daqui do posto de gasolina levando você para a montanha. Só tenha certeza de continuar nela. Pode ter alguma vida animal perigosa nessa área. Obrigado. Eu vou tentar ficar seguro. Cuide-se. Pois é. Então, o cara já deu a cal para a gente aqui tranquilamente, né, pessoal? O cara deu a cal de que é perigoso. Se é perigoso, a gente está como? Indo atrás. Afinal de contas, é um game de terror, gás. Então, sem mais delongas, vamos seguir aqui no Doudorim, 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 Doudorim. Procurando o meu irmão. Eu posso correr. Show. Não tem estamina, então eu posso correr para sempre. O cara falou para a gente continuar. Nessa pista aqui, cara. Eu não sei falar as coisas, mas... Parece com... Não se parece com a tenda do meu irmão. Parece totalmente diferente, mas eu deveria dar uma olhada. Ai, desgra... Ai, mano, quase que eu morro do coração. Ô, ô, ô. Quem diabos é você? Você me assustou, cara. Eu te assustei? Você quase que me causou um ataque cardíaco, mano. O que você quer? Eu acho que você... Eu espero que você não seja nenhum maluco pervertido. Não, não sou. Só estou procurando pelo meu irmão. Ele estava acampando nessa área. Você viu ele? Não, eu não vejo ele. Pera. Você nem perguntou como que ele se parece. Eu sou só um cara que gosta de acampar e caminhar nessas áreas aqui dentro da floresta, tá? E é isso. Eu não vi ninguém. Faz dias. Eu entendo. Você está planejando ir adentro da floresta? Sim. Eu vou dar uma olhada ao redor. Eu espero que eu consiga encontrar o meu irmão ou pelo menos traços dele. Eu coloquei a minha tenda um pouco mais ao norte. E eu escutei alguns barulhos estranhos vindos da floresta. E parecia que era uma criança gritando. Mas eu não vi nada. Por acaso você tem alguma arma? Pera. Uma arma? Não. Eu não tenho. Então você não deveria estar aqui em primeiro lugar. É muito perigoso para ir dentro da floresta a essa hora da noite. Mas eu não vou te parar. Eu só quero dormir. Outra coisa. Não assusta ninguém dormindo numa tenda de novo. Beleza? Eu quase atirei em você. Hum. Então, beleza. Eu estou feliz que você não atirou, então. Eu também. Boa sorte na sua pesquisa. Valeu, amigo. É, pessoal. A situação não está fácil. Nosso irmão está dentro da floresta. O cara ouviu barulhos estranhos que envolvem crianças gritando. Nosso irmão não é criança. Então estamos ferrados. Porque o primeiro susto. Eu já tomei e quase morri. Imagina o próximo. Nossa, está ficando muito frio. Eu preciso colocar uma cabana ao lado aqui da rodovia. Beleza. Meus dedos estão... Como é que fala? Não estou sentindo meus dedos. É difícil de construir a tenda. Por causa do frio, né? Então o dedo da pessoa fica meio que doendo. Beleza. Vamos entrar na tenda e descansar para continuar procurando nosso irmãozinho. Não é mesmo? Claro que não. Está frio. Mas eu estou caindo no sono lentamente. Eu acho que eu ouvi um grito. Não tenho certeza se foi real ou imaginário. Eu preciso dar uma olhada. Pode ser o meu irmão gritando por ajuda. Pode. Não. Isso é que não pode, meu amigo. Com certeza não seria o teu brother. O teu irmão. Mas... Tem uma luz lá dentro na floresta. Eu acho que pode ser o meu irmão. Aparentemente é uma cabana e minha luz está falhando. Uma cabana não, né? Uma casa bem construída aqui no meio da floresta. Isso é muito... Mas muito estranho. Na verdade não, né? Agora que eu parei para pensar, isso aqui pode ser da polícia. Hum, pera. Isso aqui é a mochila do meu irmão. Eu acho que ele veio por aqui. Peguei a mochila. Hum, estranho. Está totalmente vazia. Não tem nada na mochila. É, amigos. Nos ferramos. Né? Porque vamos ter que entrar aqui para dar uma olhada se o nosso brother está lá. Eu não vou nem lá atrás. Ih, já desacelerou o passo. Eita? Televisão. Bebidas. Um guarda-roupas. Uma cozinha com comida. Que estranho. Que lugar é esse, hein? Suquinho de tomate. Isso aqui não está me saindo muito bem, hein, rapaziada? Isso aqui não está... Hum, mas que diabos. Parece que alguém tirou foto da minha barraca e do meu carro. É, amigos. Já sabemos quem são as pessoas. Mentira, não faço ideia. Mas eu não estou entendendo. Ai! O que que é isso, velho? Dona... Pera, esse cara me pegou. Seu corpo nunca mais foi encontrado. Cara, que bizarro. Eu acho que essas pessoas são aquele cara da tenda que já estava lá em cima da montanha e aquele outro cara que estava no supermercado. Um desses dois. Não lembro direito. Eu apostaria no cara que já está na montanha, né? Teve foto e tal. Enfim. Coloquem nos comentários quem vocês acham que era esse sequestrador. Mas a gente se vê no próximo vídeo. Espero que você tenha curtido. Deixa o like para fortalecer. É isso. Muito obrigado. Valeu. E até mais. E até mais.